E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje viemos aqui no barzinho aí Toda a galera aí, ó Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos aí galera, Gustavo Neto É nóis, viu? Aqui é Tricolor É Tricolor, Corinthians Coríntia não, vai Corinthians não Tamo juntos aí, gente Vai Corinthians, pô Coríntia Tirar um dia também Pra tomar um, né? Vai Tricolor Vai Corinthians, rapaz Só governo Vai Corinthians, caralho Não, Corinthians é ele, pô Sabatão massa aqui com toda a galera aí É isso aí, pô Se inscreva no canal e dá aquele like Nóis, hein? Tchau 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 Tchau